Peça, estende tua mão aqui para a imagem de São Miguel, faça o seu pedido, coloque toda a tua vida a este que com essa espada está lutando contra o inimigo, está lutando por mim e lutando por ti, glorioso São Miguel, como nós estamos precisando nesses momentos difíceis São Miguel, nós precisamos, a igreja, o povo de Deus, o mundo precisa São Miguel de tua intervenção, você que pode agora rezar comigo, com fé, reze com força e com confiança, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás, e aos outros espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas, amém, levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, e de toda milícia celeste, que sejam dispersos seus inimigos, e fujam de sua face, todos os que vos odeiam, por Cristo Senhor nosso, aplaude São Miguel, com toda a força.